Eu fiz uma massagem uma vez que o cara deu uma sacaneada e passou a mão na minha bunda. Massagem normal, tipo, massagem... Calma que o duro é que eu gostei. Foi um dia... Calma, não me senti mal, não, nada demais. Eu peguei uma massagem comum, assim, ah, tô aqui em Paris, fiz uma massagem. E aí, levemente, passou. E eu falei, hum... Me senti zero violada, eu gostei. Eu pensei, um dia eu vou pro Tantra. Então, assim, tá aí, vem aí. Vem aí! Tem alguma coisa aqui, né? Tem que dar uma experimentadinha. Mas nunca. Nunca diga nunca, Zé. Mas nunca até hoje. Você já fez, ou só? Ainda não, toda a promessa. Você tem que ganhar essa massagem aí, fala com ela. É, pois é. Rage? Vou entrar em contato com a Rage aqui, depois. Se quiser, a gente pode juntas lá. Rolê do Tantra. Rolê do Tantra. Você já sabe que tem uma galera que se une, né? Pra vai... Esse meu amigo que fez em mim, que ele fazia assim, não aconteceu nada demais, assim. Tipo, ele só fez isso, eu fiquei, ah, isso é o Tantra. Ele não tem a parte da masturbação e tal. Falou que tem o trenzinho. Um faz no outro. É, porque quem vai fazer o Tantra em alguém, a massagem, ela treina com alguém, né? Ah, sim, sim. E aí eles trocam entre si. Ah, daí é quando vai fazer curso, não é? Isso, quando ele vai estudar. Ah, tá. Não, tem retiro. Retiro Tantrico. Um belo final de semana. Tá muito estressada. Escaps. Eu tô curiosa pra... Tô sentindo que ela vai marcar hoje. Ela vai sair daqui, vai ligar pra mulher, como é que chama? Rade. Fala, Rade, me ajuda. Então, eu não sei. Porque eu acho que eu tenho uma coisa, assim, engraçada. Quando eu tô no sexo em si, eu consigo me soltar. Mas com a pessoa fazendo a massagem ali... Da câmera. Eu acho que talvez eu fique, nossa... Eu demoro um pouco mais a me soltar. Porque eu vou ficar naquela, nossa, mas... Não sei. Se você consegue entender o que eu tô tentando dizer. Eu acho estranho fazer putaria sem fazer putaria, sabe? É, talvez seja. É que não é putaria, né? Não é putaria. Realmente, ela fala de um jeito que o negócio é bem... É a massagem pelo corpo. Mas é que toca, então, tipo assim... Quando eu digo que é putaria, é mais porque... É, talvez seja isso. Porque eu vou achar estranho, tipo... Mano, é impossível que eu tenha um orgasmo com uma pessoa que tá fazendo uma massagem em mim e a gente não... Não é pra ser putaria. Não, e como é que você não vai beijar? Eu não sei, sabia? Eu nunca fui só tocada. Geralmente, o cara me beijava e depois enfiava o pé, entendeu? Como é que você só tocar? Será que você não quer beijar a pessoa, não te dar um... Por exemplo, eu não consigo. Se eu tô lá na cama e vai pôr o dedo, não demora muito, porque eu não... Entendeu? Eu gosto muito da penetração. Eu não consigo ficar ali no dedo 30 minutos. Imagina, deu tapa na cara. Falo, vem logo. E come logo, cara. Às vezes eu falo, vem, vem. Aí, como é que eu... Chapa a pessoa com a perna, né? Vem aqui. Então, não sei. Acho que o tantra vai ficar meio nervosa. Não sei que eu contrate uma massagem... A pessoa seja solteira também no momento e a gente queira transar depois, porque... Sérião. Deve ser bem esquisito não poder continuar. Mas eu não sei, amiga. Eu acho que você precisa se permitir nessa experiência, pelo menos uma vez na vida. Tá, vou me permitir. Me ajuda a achar um gato que faz tantra. Ah, tem que ser homem, é. Já vou fazer uma putaria logo com ele ali. Porque eu já ouvi aquelas histórias sexys do homem que vai fazer massagem e a mulher... Sério, o que tem isso, tá? Aquelas de massagem normal, não as vezes de putaria. Mas que a pessoa fala, ai, fazer uma massagem, do nada do pau do cara fica dura, ela pega, eles transam, podia ser um fetiche desse. Mas será que, tipo, acontece mais na vida real? Claro. Mas forem duas coisas de ponteiro. Ponteiro, disco. Não, não, já ouvi. Uma amiga sua. Não, um amigo homem. Nossa senhora, nem posso pôr a história, mas... Resumo foi que ele falou que ficou duro, levantou o lençol, ele pediu desculpas e tal. Quando viu, ela pegou. Quando viu, ele falou, você tá solteira? Sou, você quer, ela? Quero, então vamos. E rolou. Então, tipo, é isso que eu falo. Qual é o contexto? Dois solteiros ali, dê vontade? Por que não? É, é verdade. Né? Então já vou buscar um. Até fiz um porquinho. Deixa eu deixar amanhã... Procurar um massagista tântrico hétero, sem ser top, com pau médio e grosso. Nossa! Manda em currículo. Nossa, tá fácil, querida. Deixa eu contar. Manda em currículo. Se for assim, vai ficar sem massagem tântrica, só pra te avisar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL